Como é que fica a emenda do fio de cobre com fio de alumínio depois de um certo período de uso? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já tenho alguns vídeos nos meus canais que falam que não pode emendar fio de alumínio com fio de cobre. Existem os conectores ideais para esta emenda. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que nos ajude com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos vídeos, divulgando os nossos canais nas suas redes sociais, se inscrevendo, dando seu joinha e também fazendo comentários. O que eu tenho aqui são duas pontas de emendas, aqui são os dois fios que entram na casa do cliente, esses dois pretos, E esses dois aqui são os dois de alumínio que vem lá do ramal da Enel Eletropaulo. O ramal de alumínio, a fase de alumínio ou neutro em alumínio, já estava com o conector certo, que é o que nós chamamos de conector piercing, bimetálico e tem gente também que chama de conector piranha, que é esse conector aqui, deixa eu mostrar. Esse aqui é um grandão de 120 para 120 milímetro quadrado, bitola ou seção do fio, mas tem de várias seção ou bitola. Então fizeram uma emenda aqui, com fita isolante, não é recomendado fazer esta emenda, sabendo-se que o alumínio e o cobre sofrem uma reação química e um acaba por destruir o outro. Normalmente quem destrói com mais facilidade é o cobre, mas acaba causando impedimento na passagem da corrente, uma vez que isso começar a acontecer, que essa reação química começar a acontecer. E como é que está esta emenda aqui depois de algum tempo de uso? Vamos dar uma olhada aqui, olha aqui, deixa eu tirar esta fita isolante. Olha aqui, deixa eu cortar um pouco mais aqui. Dá para ver aqui que ela fundiu aqui, está fundida aqui. Olha aqui, deixa eu aproximar mais. A fita isolante com a alta temperatura e com a oxidação dos metais se fundiram aqui. Deixa eu pegar uma chave de fenda e tentar fazer aqui alguma coisa. Não, realmente está horrível aqui. Dá para ver aqui que abraçaram o fio de cobre junto ao fio de alumínio, causando aqui esta fusão. A outra emenda está exatamente igual, dá para ver aqui que ela está derretida nesta ponta, está fundida também. Deixa eu ver se eu consigo fazer este corte aqui. Vai dar uma balançadinha na câmera aí, mas é para uma causa justa. Olha aqui, quebrou, olha aqui, quebrou inclusive a capa. Olha aí, ao tentar tirar a fita isolante, quebrou aqui. Olha aqui, indicando que este fio aqui estava sofrendo autoaquecimento a ponto de derreter aqui. Vou tentar tirar um pouco do lado de cá. Não está fácil de tirar. Deixa eu cortar um pouquinho mais aqui, assim. Vou fazer uma chave de fenda, que é uma alavancadinha aqui. É isso, olha aqui, olha que coisa horrível. Olha o que nós podemos ver aqui, olha. Esse pó esverdeado, ele é fruto da reação química do cobre com alumínio e do autoaquecimento, né? Olha aqui, ó, parecendo um giz verde. Dá para ver aqui, ó, isso aqui, ó. É que eu não consigo focar, que legalzinho, na câmera. Deixa eu tirar mais um pouco aqui, assim, olha aqui, ó. Olha a emenda que fizeram aqui. Cobre e alumínio. Essa emenda não é permitida, justamente pelos fatores que eu falei. A reação química dos dois materiais causa a oxidação e vai estragando aos poucos os dois metais. Olha aqui, ó, como é que está isso aqui, ó. É uma fuligem esverdeada, parecendo um giz verde, um giz de escrever na lousa. A emenda aqui também não foi lá daquelas bem feitas. Está totalmente torrada e isso aqui estava em uma casa em pleno funcionamento. Isso não pode acontecer. A emenda certa que eu falei, quando se trata de dois metais diferentes, né? Quando é cobre com cobre ou alumínio com alumínio, não tem muito problema. Agora, quando se trata de dois metais diferentes, principalmente o que mais a gente usa, que é alumínio e cobre, Então, de um lado aqui você põe o de cobre, do outro lado aqui você põe o de alumínio e aperta esse parafuso aqui, ó, até travar os dois. Tem peças dessa aqui que é feita para quando chegar ao ponto do aperto ideal aqui, ela quebrar na sua mão, ela soltar uma parte na mão. Então, quando a gente aperta aqui, não precisa nem descascar os dois fios que vão aqui dentro, você encaixa eles aqui, cada um no seu lugar, um aqui e outro aqui. Aí você aperta, aqui dentro tem um mordente parecendo um serrote e ao apertar aqui, esses dentes vão perfurando a capa do fio, fazendo com que haja contato desse para com esse, contato elétrico. Esse conector aqui tem gente que chama de piercing, 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 eu conheço por conector piranha, e a principal função dele, eu também chamo de bimetálico às vezes, a principal deles é justamente isso, você prender dois metais diferentes para que um não cause dano ao outro. Esse tipo de emenda não é recomendado, normalmente quem sabe o prejuízo que está acontecendo não faz, olha aqui, ó, olha, isso aqui, ó, estava numa instalação, eu retirei hoje de uma instalação, né, para colocar dois conectores piercing, ou bimetálico, ou conector piranha, com a mesma seção ou bitola dos fios aqui, né, 10mm, 10mm, né, pelo menos a capa externa indica aqui que tem 10mm, aqui por dentro indica ter 6mm, mas aí eu usei dois conectores 10mm² e mudei a emenda da residência. Este era o principal objetivo do vídeo, eu peço a todos os participantes do canal que visitem meus novos canais no Youtube, chamado Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais também são voltados para a elétrica e para a eletrônica e também conhecimentos em gerais. Visite esses canais, se inscrevam, dê o seu joinha e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar com o crescimento do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva, Simples Assim. Eu sou Davi Rocha da Silva, Simples Assim.